A programação do Fórum de Educação Física Escolar e Esportes do IFE Fluminense será dividida em duas etapas. No turno da tarde serão realizadas imersões com docentes e estudantes do sétimo e oitavo período de licenciatura em Educação Física do IFE para discussão do currículo. Já no período da noite serão realizadas as mesas redondas com convidados de diferentes instituições para debaterem alguns temas. Os interessados em participar das atividades noturnas devem se inscrever no endereço eletrônico cref.inscrições.if.edu.br. Até amanhã!